O Ministério da Cidadania divulgou o balanço da operação acolhida em 2021. O levantamento mostra que mais de 66 mil venezuelanos já passaram pelo processo de interiorização no Brasil. Com uma carreira encaminhada na Venezuela, este mestre em linguística teve de deixar o país de origem para fugir da crise política e econômica. Ao atravessar a fronteira há quase cinco anos, conseguiu um trabalho no Organismo para Imigração das Nações Unidas aqui no Brasil. Hoje, ele coordena o processo de interiorização de seus conterrâneos. A operação acolhida oferece diversos apoios para a população e a interiorização também eu acho que é bem vista para as pessoas virem. E até também a questão da regularização migratória, que eu acho que é um pouco mais simples. A decisão de deixar o país de origem nem sempre é fácil. Muitos migrantes, além de deixarem familiares, ainda passam por riscos na travessia da fronteira. Foi bastante complicado passar para cá. Tínhamos medo de ser deportados, de volta. O que acontece muito nessa trajetória, as pessoas são roubadas no caminho com o pouco que tem. E muitas vezes eles chegam em Boim e Pacaraima, que é na fronteira, com uma sacola na mão. Desde meados de 2016, o Brasil registra a interiorização de mais de 66 mil venezuelanos. 92% deles finalizaram o processo migratório somente a partir de janeiro de 2019. Do total de interiorizados, 88% vieram em família e 12% sozinhos. 63% são adultos e outros 37% são crianças e adolescentes. A estimativa do governo é que 670 mil venezuelanos entraram no Brasil nos últimos anos. E cerca de 305 mil permanecem aqui. O país é o quinto mais procurado por eles, segundo a Organização das Nações Unidas. Ao todo, 788 municípios de todas as regiões brasileiras já foram destino dos venezuelanos em busca de melhores condições econômicas. A partir do momento que ele veio, ele está regularizado, documentado, ele tem direito a todos os benefícios assustenciais em igualdade de condições com os nacionais. Ele está no Cadastro Único, o Auxílio Brasil, o Benefício de Prestação Continuada. Ou seja, todos os benefícios que o brasileiro tem, o imigrante venezuelano que está em situação de vulnerabilidade, ele tem.